Olá, eu sou a Amanda e estarei apresentando um estudo de potenciais inibidores da triosfosfatosomerase de amoncos contortes. O amoncos contortes é um nematode de grande importância para a pecuária, principalmente associado a pequenos luminantes que vem apresentando uma grande resistência aos fármacos já existentes no mercado. Portanto, uma abordagem inovadora é uma abordagem por meio de busca de inibidores específicos para proteínas-alvo. A proteína a ser analisada neste trabalho é a triosfosfatosomerase, a TIM, que é uma enzima que desempenha um papel importante na glicose e sendo essencial para uma produção eficiente de energia. O objetivo deste trabalho é identificar inibidores específicos para TIM de amoncos contortes. Para isso foi realizada uma metodologia em cílico que consistiu na modelagem estrutural e validação por meio dos programas Fire2, ProzaWeb e ProCheck e uma seleção de cavidades e docagem por meio do molegro virtual doc utilizando 1.600 medicamentos já aprovados para uso pelo FTA. Na metodologia in vitro, após análise em cílico, obteve-se o extrato da anona cracíflora analisando a atividade da anonaína em testes in vitro com diferentes concentrações em diferentes fases da vida do parasito. A estrutura modelada da TIM foi esta e os valores de X, Y e Z e o volume das 5 cavidades demarcadas pelo MVD foram estes. É possível analisar que destes 1.600 medicamentos aprovados para uso do FTA, o que apresentou maior atividade predita foi o cangrelô, observando que quanto menor o valor, maior a atividade. Sendo assim, na cavidade 3 ele obteve seu maior resultado, a maior eficiência e a anonaína em cílico também teve afinidade predita com a triosfosfato somerase. No entanto, quando se trata do resultado in vitro, os resultados dos testes de inibição não apresentaram eficiência. Mas é possível analisar que foram realizados testes em sílico e testes in vitro com emungos contortos. No entanto, não foram realizados testes in vitro com a TIM especificamente. O que nos leva a concluir que houve afinidade predita. No entanto, são necessárias possíveis formulações para que haja atividade descrita. E para isso, são necessárias a realização de estudos mais aprofundados. Estas são as minhas referências. Obrigada.